E aí amiguinhos Chikuj aqui do canal Arte dos Irmãos Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um bolo de chocolate com cobertura Esse aqui ó, que coisa deliciosa, saborosa Eu já tirei um pedaço, já experimentei e ficou delicioso Amigos, esse bolo a gente não tira ele da forma, por quê? Porque ele é um bolo muito fofo Então se a gente desenformá-lo, a gente vai quebrar ele todinho Então por isso que a gente já recheia ele aqui, já joga a cobertura E corre pro abraço pessoal, porque o bolo fica delicioso mesmo Bem fofinho e saboroso Faça aí que eu sei que você não vai se arrepender Sem muito papo pessoal, vamos aprender a fazer essa receita Vem comer Então vamos lá amigos, vamos precisar aqui no recipiente de 3 ovos Vamos também colocar aqui uma xícara de açúcar Vamos colocar uma xícara de chocolate O chocolate que eu estou usando aqui pessoal, amigos É chocolate 3 corações Esse chocolate ele tem um cheiro muito gostoso mesmo Bem um aroma bem forte de chocolate Mas se você não tiver esse chocolate, você pode usar o Nescau Ou qualquer outro tipo de chocolatado Duas xícaras de farinha de trigo Vamos colocar aqui aos poucos Fica muito bom esse bolo, muito saboroso mesmo Muito delicioso Vocês vão gostar muito desse bolo Muito bom Nem precisa levar na batedeira Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar na batedeira sem nenhum problema Aqui tem uma xícara de água e uma xícara de óleo Que na hora de descrever aqui Meu irmão na hora de digitar ele esqueceu de colocar É uma xícara de água e uma xícara de óleo E eu misturei os dois e coloquei para ferver Tem que ficar fervendo mesmo Os dois juntos Então é 240 ml de cada um Deixa ferver Quando começar a ferver, vocês jogam em cima da sua massa E aqui eu tenho uma colher de fermento E vamos dar uma misturadinha aqui Olha como fica bonita a massa Ela fica assim uma massa bem Como é que eu posso? Bem cremosa Muito cremosa Fica muito boa mesmo E o cheiro do chocolate então Delicioso Agora, amigos, nós vamos colocar aqui em uma forma Se você tiver uma forma menor do que essa Fica melhor Porque eu não tenho uma menorzinha Eu tenho uma maior do que essa Então eu tive que colocar nessa aqui mesmo E esse bolo Você vai untar ele com margarina e farinha de trigo Mas você não vai desenformar Porque esse bolo ele fica muito fofo E se você tentar desenformar Ele não vai prestar Aí você leva no forno aí 30 minutinhos a 200 graus Aqui nós vamos já preparar A cobertura Uma cobertura simples, fácil Você pode fazer a cobertura aí do jeito que você achar melhor Aqui eu coloquei uma caixa de leite condensado Uma colher de margarina E também 4 colheres de chocolate 3 corações Estou fazendo um comercial das 3 corações Aqui não estou ganhando nada Amigos, se vocês ainda não são inscritos Se inscreva no canal Ative aí o sininho Para você receber muita notificação aí Aqui do nosso canal Que vai chegar muita novidade E se você ainda Não deu um joinha Deu um joinha Amigos, ficou aqui a marca da minha mão Aqui ó Tá limpinha a faca Porque na hora que eu puxei ele do forno Sem me perceber Eu acabei Amassando ele aqui Porque ele fica muito fofo Aqui eu já estou cortando ele aqui mesmo Por causa que a gente tira só as porções depois Não tem como desenformar Eu não consigo Nunca consegui desenformar esse bolo Se vocês conseguirem é legal Mas fica um bolo bem gostoso Aí só jogar agora Colocar a cobertura Por cima Lembrando que é Trinta minutinhos A Duzentos graus No forno E preste atenção aí no forno Porque tem forno que é mais potente E pode queimar seu bolo Então coloque vinte Depois coloque mais vinte e cinco E assim por diante Então vamos aqui agora colocar Deixa eu terminar de rechear ele aqui Colocar mais um pouquinho Aqui por cima Fica muito bom amigos Muito bom Mesmo Muito saboroso Muito delicioso Tá agora amigo Vamos colocar o granulado Coloque o granulado Esse bolo é saboroso demais Muito obrigado vocês que estão curtindo aqui nosso canal Obrigado mesmo de coração Vai estar na descrição do vídeo aqui Todos os ingredientes Vou tirar um pedaço Vou tirar um pedaço Vou tirar um pedaço aqui pra vocês Olha como ele fica macio Muito macio Muito fofinho Muito fofinho mesmo Olha Fica espetacular Fica espetacular Fica espetacular Esse bolo E agora amigos Eu vou provar Ele pra vocês Vamos lá E aí galerinha Tudo bem? Então vamos lá experimentar Esse bolo aqui De chocolate Delicioso Super fofinho Somente aqui no Arte Deus irmão Vamos lá Olha aí pessoal Como ficou Sensacional Macio Gostoso Muito bom Muito bom mesmo Olha Bem macio Bem Tá doido pra comer Doido doido Uhul Tá gostoso hein Vou comer o primeiro pedaço Mas tá gostoso hein Ficou bom não ficou? A mulher dele ali Tá morrendo de vontade Vai ficar por último Pessoal Ficou muito bom Mesmo assim ó Vocês estão perguntando Cadê o outro irmão O outro tá Ali no computador Ele não quis vir não Fazer a entrada comigo não Muito bom pessoal Muito bom mesmo Se você gostou Deixa um joinha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu Tchau tchau